Música Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo, direto do Palácio do Planalto, a cerimônia de sanção da medida provisória que autoriza a diferenciação de preços ao consumidor de acordo com o método de pagamento. Vamos acompanhar. Com as palavras do presidente da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, Honório Pinheiro. Muito bom dia a todos. Cumprimento o presidente Michel Temer. Cumprimento o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, ministro do Planejamento, Diogo Oliveira. Eu quero saudar todos os empresários e líderes e dirigentes do sistema CNDL que vieram de todas as regiões do Brasil. Quero saudar os presidentes das entidades que compõem a Unex, formada pela Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidor, a Bade, pela Associação Brasileira de Bales e Restaurantes, a Brasel, pela Associação Nacional dos Comerciantes de Materiais de Construção, Anamaco, pela Associação Brasileira de Logística de Shopping, ao Shopping, pela Associação Brasileira de Supermercados, a Abras, Confederação Nacional das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, o CACB, e a Confederação Nacional dos Dirigentes Logísticos. Saúdo a todos. Quero saudar aqui os senadores presentes, secretários, e quero fazer um cumprimento especial a todos os amigos, na pessoa do Carlos Hamilton, vice-presidente do Banco do Brasil. Quero saudar o presidente do Conselho de Administração do SPC Brasil, Roque Pelizarro. Roque, você que iniciou esse desafio há 10 anos, na época à frente da nossa confederação. Saúdo também os profissionais de imprensa, senhoras e senhores. É uma honra representar nesta solenidade o setor do comércio e serviço, segmento que é um grande termômetro para o Brasil. Quando o varejo vai bem, todos os outros setores da economia atingem resultados positivos. O sistema CNDL, fundado há 60 anos, representa hoje mais de 450 mil empresas, e 96% dessas empresas estão na matriz do simples nacional. E juntas, faturam 5,1% do PIB brasileiro, gerando quase 5 milhões de empregos. Se somados as outras entidades de livre adesão, que somos sete, que formam a Unexa União Nacional das Entidades de Comércio e Serviço, o número é de 15% do PIB e 22% dos empregos do Brasil. Para todos nós que aqui trabalhamos para o desenvolvimento do setor de comércio e serviço, senhor presidente, a sanção da MP 764 representa a vitória de uma justa reivindicação de 10 anos do nosso setor. A medida que agora se torna a lei beneficia toda a sociedade brasileira, beneficia os consumidores, pois estes ganham força para negociar descontos no pagamento à vista de produtos e serviços. Beneficia o empresário que ganha segurança jurídica para implementar uma política de diferenciação de preços, além da condição de oferecer opções quanto à forma de pagamento posto, que na venda por cartão de crédito ou débito, os custos de transação são bem maiores do que nas vendas em dinheiro. Sabemos que alguns efeitos desta medida já puderam ser sentidos, tanto pelos empresários quanto pelos consumidores, pois uma pesquisa concluída na última sexta-feira, realizada pela Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas e pelo SPC Brasil, nos indica que 74% dos brasileiros têm hábito de pedir descontos e 77% dos empresários veem a medida como vantajosa para o comércio brasileiro. Quanto aos consumidores, 38% notaram que as empresas estão oferecendo mais descontos diferenciados para pagamento à vista em comparação com o ano passado, sobretudo para o pagamento em dinheiro. Por esse motivo, a sanção desta lei chega em boa hora, pois incentiva a concorrência e cria benefícios para o mercado consumidor. Quero destacar que algumas medidas infralegais, também importantes para o setor do comércio e serviço, trago como exemplo a liberação dos recursos das contas inativas do FGTS, uma injeção de 40 bilhões na economia, movimentando as vendas no setor, gerando emprego e renda. Como esta, existem diversas outras medidas infralegais que dependem da vontade do Executivo. Para acelerar a expansão econômica interna, é apenas uma questão de ter vontade política para adotá-las. Nesta ocasião, eu quero sugerir ao governo que avance mais rápido nas medidas para melhorar o financiamento do setor de comércio e serviço. Nós, do setor de comércio e serviço, somos diferenciados porque somos próximos do povo. Especificamente, refiro-me ao destravamento dos recebíveis que ficam presos nas operações de adiantamento de cartão de crédito. Os recebíveis são a mais importante forma de garantia das empresas do comércio e serviço. Quero aproveitar o momento para defender as reformas estruturadoras que podem recolocar o país na rota do crescimento econômico sustentável. Refiro-me à modernização trabalhista que deverá ser votada nos próximos dias à reforma previdenciária e à reforma tributária. concluo destacando que todos nós brasileiros defendemos a retomada vigorosa do crescimento econômico e que a melhor forma de desenvolver este país é oferecer aos cidadãos boas oportunidades de emprego. E isso só acontece se todos nós, governo e sociedade, entendermos que o emprego é gerado dentro das empresas. Fortalecer as empresas e os empreendedores é o maior vetor de criação de oportunidade para as pessoas terem uma vida digna. O emprego é a melhor política social e o caminho para isso é o fortalecimento do setor produtivo. É esse o Brasil que queremos para nós, para os nossos filhos e nossos netos. Eu agradeço a todos e peço a Deus que abençoe o nosso Brasil. Muito obrigado. A seguir, fará uso da palavra o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Obrigado. Sra. Excelência, Presidente da República, Michel Temer, Ministro-Chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, Ministro do Planejamento, Diogo de Oliveira, Honório Pinheiro, Presidente da CNDL, e parlamentares, Presidente das Instituições Financeiras, empresários, imprensa, senhoras e senhores. De fato, hoje temos com a sanção dessa lei mais um avanço importante na modernização do sistema de pagamentos e do sistema financeiro brasileiro no geral. O principal objetivo dessa medida é exatamente aumentar a eficiência econômica dos meios de pagamento e tornar o ambiente regulatório mais transparente e mais competitivo, bem como reduzir o subsídio cruzado entre consumidores. A diferenciação de preços de bens e serviços em função de suas características é um mecanismo fundamental, básico, para melhorar a aferição do valor econômico, seja dos produtos, seja dos serviços associados, e a definição consequente de preços. Cada serviço tem um certo custo associado, nada mais natural que ele tenha o seu próprio preço, que irá refletir esses custos. Um dos pontos fundamentais no bom funcionamento da economia e é exatamente uma correta alocação de custos e de investimentos. A proibição da prática diferenciada de preços tem o efeito de provocar o repasse de custos a todos os consumidores, independentemente do serviço consumido. Mesmo aqueles, por exemplo, que pagam à vista, estavam sujeitos antes aos custos decorrentes do uso do cartão de crédito pelos outros consumidores. Com a diferenciação, por refletirem adequadamente os custos, os preços criam a sinalização adequada para os consumidores, dando os incentivos corretos para que eles escolham um instrumento de pagamento mais eficiente em termos de custos e de benefícios. Em equilíbrio, a interação entre as demandas e os custos de produção determinam os preços corretos para cada bem ou, nesse caso, para cada serviço, gerando a melhor alocação de recursos possível para toda a economia. Essa medida também tem um efeito positivo na questão da distribuição da renda. Quando a diferenciação de preços não é permitida, há uma transferência de renda entre aqueles que pagam à vista para os usuários dos cartões de crédito, o que é o chamado subsídio cruzado. As famílias de baixa renda que pouco usam cartão de crédito estão, na prática, transferindo recursos a cada compra para as famílias de renda mais elevada, que utilizam mais intensamente a forma de pagamento do cartão de crédito. Isso ocorre, como mencionado, porque os custos mencionados com vendas por intermédio do cartão de crédito são maiores, já que os lojistas só recebem os recursos depois de um certo tempo, entre outros custos. Além disso, os portadores de cartão de crédito de média e alta renda recebem descontos em anuidades por gastarem acima de um mínimo mensal e têm acesso a programas de recompensa. Com a medida, este efeito regressivo para a distribuição de renda é eliminado. Da mesma forma que traz esse benefício positivo para os consumidores, a alteração legal também permite aos comerciantes uma atuação mais independente no sentido de poder sinalizar explicitamente preços mais baixos de acordo com a forma de pagamento, fazendo um uso de ferramentas de marketing que podem, inclusive, permitir a ampliação do mercado consumidor. Por fim, ele permitirá um maior poder de negociação entre lojistas e prestadores de serviços, no caso, serviços de pagamento, particularmente, cartão de crédito, sobretudo os menores, porque na negociação com as companhias credenciadoras, eles podem demandar menores taxas de desconto e taxa de juros em operações de antecipação de recebíveis, por exemplo. A medida está alinhada também com a tendência regulatória observada em diversos países no sentido de se permitir essa diferenciação. A evidência internacional sugere, por exemplo, que o uso sistemático de cartões na realidade não é menor naqueles países em que a diferenciação de preço é permitida. É eliminado, sim, o subsídio cruzado, a transferência de renda daqueles que pagam à vista para aqueles que pagam o cartão. Mas quem usa cartão, independente da diferença de preço, tende, na evidência internacional, a continuar a usar. Assim sendo, além de beneficiar o conjunto da população, a medida não prejudica ou desestimula o uso de nenhuma forma de pagamento. Finalmente, a medida também tem um efeito potencial de minimizar a insegurança jurídica hoje resistente de controvérsias regulatórias e judiciais. Havia questionamentos quanto à possibilidade dessa diferenciação representar uma infringência às normas do consumo e da defesa do consumidor. Isso estava sendo objeto de intenso debate na medida em que essa diferenciação acabava sendo praticada de fato. Isso estava gerando um debate no Poder Legislativo e no Judiciário devido à ausência de um marco legal. Hoje, isso está definido. Portanto, após a pior recessão brasileira, é bom sempre lembrar disso, desde que se iniciou a medição do PIB brasileiro no início do século passado, políticas que visam a redução de entráveis ao crescimento econômico, melhorando o ambiente para a produção e os negócios e reduzindo os custos de transação e que trazem uma maior eficiência econômica ao processo de formação de preços, são fundamentais para que, de fato, nós possamos ter uma recuperação de forma sustentável, permanente e duradoura. Muito obrigado. Neste momento, o presidente da República sanciona a lei que autoriza a diferenciação de preço. Com a palavra, o presidente da República, Michel Temer. Quero cumprimentar o Eliseu Padilha da Casa Civil, o Henrique Meirelles da Fazenda, o Diogo Oliveira do Planejamento, o Antero Meirelles, interino do Banco Central, o senador Teomário Mota, o deputado federal Darcy de Peronde, o Paulo Caffarelli, presidente do Banco do Brasil, o Gilberto Oc, presidente da Caixa e o senhor Honório Pinheiro, que é presidente da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, por intermédio de quem cumprimento todos os representantes do setor. Fiquei impressionado, até com muita franqueza, com o número extraordinário de associações que aqui se acham presentes e enunciadas já pelo presidente Honório Pinheiro. o que está a significar naturalmente a importância deste ato. É interessante, eu acabo de registrar que a medida provisória agora sancionada é extremamente singela. Tem apenas dois artigos e um parágrafo único. Mas é interessante, vejam como muitas vezes a lei não precisa ser longa para produzir efetivos efeitos. Um, dois dizeres rápidos numa lei são capazes de revelar a importância extraordinária do texto legal. Eu digo isso porque nos, de uns tempos a esta parte, na verdade, desde o Código Civil de Gloves B. que era um jurista extraordinário que dizia em poucas palavras o que deveria dizer em qualquer espécie de interpretação. Mas nós adotamos muito o hábito hoje de ampliar demais quando fazemos uma lei, quando fazemos um decreto. A tendência é explicitar demasiadamente o que gera muitas e muitas vezes uma, digamos assim, uma prisão para o intérprete. O intérprete é o Poder Judiciário. Quando está tudo dito na lei ou está tudo dito no decreto, o Poder Judiciário, a sua descrição, a sua possibilidade de escolha se reduz sensivelmente. Mas eu quero salientar que se eu tivesse que sintetizar os frutos desta nova lei, eu diria que há três dimensões que ilustram bem o seu alcance. Aliás, pelas palavras do Honório e do ministro Meirelles, vocês viram que é uma lei que, de alguma maneira, promove a justiça social, que garante a transparência e que protege o consumidor. Trata-se, portanto, antes de tudo, acho que isso deve ser a marca dessa solenidade, de uma medida de justiça social. De fora a parte, outras tantas medidas sociais que tomamos ao longo deste ano. afinal, por tempo de mais, os menos favorecidos do nosso país, muitos não têm cartão de crédito, não é? Sem embargo, disso não prejudicar a compra por cartão de crédito, mas grande parte do nosso povo não tem cartão de crédito e pagavam, portanto, mais do que deveriam, mais do que precisavam pagar. E pagavam mais para que aqueles que têm cartão de crédito pudessem usá-lo nas suas compras. Aliás, não há coisa mais agradável quando você chega a uma loja do que dizer, olha, o preço é tanto, mas daí vem o diálogo. Mas se eu pagar à vista, quanto pago? Qual é o desconto? É tanto. Você não pode aumentar o desconto? É uma coisa até socialmente produtiva. por isso que nós tínhamos, na verdade, uma verdadeira transferência de recursos em desfavor das famílias de mais baixa renda. Transferência que, aliás, já foi demonstrada há algum tempo. Aliás, na própria exposição de motivos do ministro Meirelles, da Fazenda, do Planejamento, consta um estudo de 2011 que prova que isso é, na prática, um subsídio em prejuízo daqueles que menos possuem, daqueles que menos têm. E, apesar do diagnóstico, à época, nada foi feito. Aliás, o presidente Honório disse que este era um pleito, uma postulação de mais de dez anos. E eu tenho tido, nós temos tido no governo, essa satisfação em toda e qualquer solenidade a que comparecemos ou promovemos. O que eu ouço é sempre isto. Olha, isso se esperava há oito anos, há dez anos, muitas vezes há 15 anos e não se fazia. E nós estamos efetivamente fazendo. É com satisfação, portanto, que nós ouvimos esta afirmação do presidente Honório que vem seguida deste aplauso porque revela a verdade do que estamos fazendo. nem todos entendem bem isso. As pessoas, às vezes, tomam outros caminhos, etc., mas nós vamos produzindo pelo país que é o que devemos, não é, ministro Diogo? Exatamente, realizar e fazer. Portanto, é com muito diálogo com o setor varejista, com o setor financeiro, que se chegou à lei que hoje anunciamos. E aqui eu quero registrar com muita satisfação uma parte da fala do presidente Honório em que ele diz, olha aqui, na verdade, uma mensagem para o governo. O que vocês fizeram em matéria de liberação das verbas do fundo de garantia por tempo de serviço injetou na economia e, particularmente, no varejo, 40 bilhões de reais. Não é pouco. É algo que mobilizou, movimentou o varejo e não foi sem razão que há pouco tempo até o índice de valorização da área do varejo aumentou significativamente. E nós estamos, na verdade, introduzindo absoluta transparência na economia. Todos passarão a saber quanto custa cada meio de pagamento. Dinheiro é uma coisa, cartão é outra, cheque é outra. As pessoas saberão exatamente quanto custa. Portanto, com mais informação, nós estimulamos a concorrência, convenhamos, até entre as operadoras de cartão, o que vai gerar um benefício para a sociedade. E damos aos lojistas, aos comerciantes, aos prestadores de serviços, melhores condições para reclamarem, eventualmente, das operadoras, naturalmente, custos mais competitivos. Em terceiro lugar, eu quero também dizer que essa é medida de proteção do consumidor. O lojista deixa de ser obrigado a praticar com um preço único e pode dar as mais variadas opções a quem vai comprar. Cada forma de pagamento terá um custo e poderá ter um preço diferenciado para o consumidor escolher. Veja que a escolha toda, na verdade, é feita pelo consumidor. Em vez de impor amarras, nós damos liberdade. Isso nada mais é do que a aplicação de um princípio que permeia todo o nosso governo. cada indivíduo sabe o que é melhor para si, não é o Estado que deve saber. Portanto, cada um terá opção de escolher a forma que quer. Portanto, minhas senhoras, meus senhores, a medida provisória de hoje é só mais um passo no caminho de um Brasil mais moderno. Não foi sem razão que o presidente Honório mencionou a reforma, a modernização da legislação trabalhista para dizer que isto vai incentivar o quê? Em primeiro lugar, o combate ao desemprego. Em segundo lugar, a absoluta ausência de qualquer redução nos direitos dos trabalhadores. Na verdade, os setores produtivos do país, que é o setor do comércio, do varejo, da indústria, dos serviços, é um dos setores produtivos, ao lado do outro setor produtivo que reside nos trabalhadores. E não há, por isso é que o Honório mencionou, não há nenhuma redução nos direitos daqueles que optarem, que votarem, como está fazendo o Congresso Nacional, a modernização da legislação trabalhista, especialmente agora, quando nós já resgatamos a responsabilidade fiscal como pilar fundamental de nossa economia. Eu costumo recordar, porque as coisas no Brasil se passam com tanta rapidez, que as pessoas vão se esquecendo do que se faz. Convenhamos, quando nós chegamos ao governo e estabelecemos um teto para os gastos, e isto foi um fato importantíssimo, porque foi o primeiro passo. Na verdade, as pessoas dizem que o governo precisa cortar na carne, precisa começar a equilibrar as suas finanças. o gasto tem que ser correspondente ao que se arrecada. E veja que nós fizemos no teto dos gastos uma coisa que pouca gente entendeu, com toda franqueza, e eu sou obrigado a dizer, ele tem um prazo previsto de 20 anos, podendo ser revisável depois de 10 anos. Por que se fez isto? Porque você tem um déficit muito acentuado nas contas públicas no Brasil, você precisa de um tempo para poder chegar ao desiderato, ao objetivo que tem o teto de gastos públicos, ou seja, você reduz o déficit no ano passado, reduz nesse ano, reduz mais um pouco no ano que vem, e daqui a 10 anos talvez esteja a arrecadação, digamos assim, coincidindo com aquilo que se gasta. Por isso que ele tem, foi uma medida, digamos séria, não foi uma medida para produzir um efeito populista, para dizer amanhã acabou, não, nós reconhecemos e vamos trabalhando ao longo do tempo para fazer, se me permite expressão livre, empatar a arrecadação com aquilo que se gasta. Por isto mesmo, quando se fala em déficit, e lembrou bem o presidente Honório, nós temos que avançar na reforma da Previdência. Houve uma pequena parada agora, mas ela vai ser retomada. Eu tenho absoluta convicção de que o povo brasileiro sabe que são matérias importantes. o governo tem esta, este governo sabe que é um governo de transição e ele tem a capacidade de dizer, eu cheguei aqui, ou nós chegamos aqui para fazer aquilo que muitas e muitas vezes as questões eleitorais impedem. Nós estamos fazendo uma transição para que quem venha depois possa encontrar o Brasil nos trilhos. É isso que nós, na verdade, estamos fazendo. E por isso que nós estamos tomando, meus senhores e minhas senhoras, medidas da maior racionalidade econômica, como a lei do pré-sal, como os marcos regulatórios seguros e previsíveis do programa chamado Crescer. Aliás, eu estive agora, recentemente, em Moscou, na Rússia e depois na Noruega e verifiquei, interessante, verifiquei o interesse extraordinário dos empreendimentos soviéticos. O deputado Peroni lá esteve na nossa comitiva, ao lado de outros senadores, deputados, ministros, e nós podemos verificar o interesse extraordinário dos empresários soviéticos e dos empresários noruegueses. Os empresários noruegueses têm extraordinários investimentos também no nosso país pelo que está acontecendo no país. Esse projeto Crescer, que abre para o setor privado vários setores públicos para agilizá-los, torná-los mais eficientes, mais competitivos, é saudado com uma força extraordinária por quem se dedica à empresa. Então, as pessoas dizem e perguntam, indagam, questionam e obtêm respostas, no sentido de que nós estamos fazendo uma tal abertura que permite, evidentemente, a ampliação dos investimentos nacionais, mas, de igual maneira, a ampliação dos investimentos estrangeiros. Nós, por exemplo, dissemos lá que instituímos eficiência e profissionalismo na gestão pública. Comemos, como a lei de responsabilidade das estatais, com o fortalecimento das agências reguladoras. Muitas vezes, nós nos esquecemos daquilo que está sendo feito, mesmo a questão do petróleo, do pré-sal, exploração do pré-sal, onde tem a preferência da Petrobras, e isso foi salientado em letras garrafais, tanto na Rússia como na Noruega, isso foi muito comentado porque as pessoas dizem, muito bem, protege-se a Petrobras, porque a Petrobras é uma empresa que também visa o lucro dos seus acionistas. Então, ela terá preferência para a participação na exploração, mas não terá obrigatoriedade, portanto, uma opção da própria área de energia, de petróleo, que vai dizer se vale a pena ou não. E tudo isso foi muito aplaudido, muito desejado, muito saudado pelos investidores, tanto russos como noruegueses. E não é sem razão que nós estamos obtendo resultados, senador Teomádio, os resultados, inflação abaixo da meta, como vemos, a meta era de 4%, 4,5%, o centro da meta, hoje estamos a 3,52%, não é isso? 3,52%, quando alcançamos, quando estivemos a mais de 10% muito recentemente. Os empregos, pouco a pouco, estão retornando e eu acredito que esta fórmula que hoje assinamos, fruto dos estudos da Fazenda, do planejamento e do governo, portanto, vão induzir, ou vão levar à abertura de novos campos de emprego, porque na medida que você vende baia no varejo, você vai abrir novas vagas no setor de serviços, onde quer que seja. e, convenhamos, há pouco mais de um ano, tudo isso parecia não uma miragem, um sonho. Nós estávamos, como disse o Meirelles, numa crise muito seríssima, com a economia pouco fora dos trilhos, e agora nós temos direção. Isto eu não me canso de falar, que o Brasil está nos trilhos, no caminho da responsabilidade e na rota da superação. Portanto, meus amigos, senhores e senhoras, que ninguém duvide, nossa agenda de modernização do Brasil é a mais ambiciosa de muito tempo, tem sido implementada com disciplina, com tenacidade, com sentido de missão. não há plano B, há que seguir adiante. Portanto, nada nos destruirá, nem a mim, nem os nossos ministros. Muito obrigado. Está encerrada esta cerimônia. Nós acompanhamos ao vivo, direto do Palácio do Planalto, a cerimônia de sanção da medida provisória 764, que autoriza a diferenciação de preços ao consumidor de acordo com o método de pagamento. O ministro da Fazenda, Henrique Meireles, participou da cerimônia e disse que a medida deve aumentar a eficiência econômica e a competitividade, além de trazer mais transparência para o ambiente regulatório. Segundo Meireles, a mudança vai dar mais poder de negociação para consumidores e lojistas. Para o presidente Michel Temer, a medida vai promover a justiça social e a transparência. Segundo ele, grande parte da população brasileira que não tem cartão de crédito acabava pagando mais em comparação com os usuários do cartão. Ele citou a importância do diálogo com o setor de varejistas e comerciantes para a realização da mudança. Nós podemos voltar em instantes com uma entrevista coletiva para detalhar como será a diferenciação de preços ao público ou na próxima edição do nosso Boletim de Notícias. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti